Bem-vindos a mais um Chapéu do Preço Relâmpago. No episódio de hoje eu trouxe Charlimon do Carlos Trilo e do Horácio Autuna. Publicação da Editora Risco. A Editora Risco começou como um coletivo de quadrinhos, de quadrinistas nacionais, que depois começou a publicar também. Se transformou numa editora e começou a publicar material argentino, principalmente. O Autuna, inclusive, um autor que teve aqui na Comic Con em 2022. Peguei o material com eles e o Autuna me fez um desenho. É bem legal como a gente tem oportunidade de ir nesses eventos. A edição está muito bacana. Essa aqui é uma sobrecapa, protegendo e depois a capa original, mantendo todo o design gráfico, o design editorial, na verdade, da Editora Risco, que ela está trazendo para essa coleção. E a gente vai abrindo e percorrendo as páginas com um histórico inicial de quando foi publicado. Charlimon, na verdade, são pequenas histórias, pouquíssimas histórias de um garoto que vive em meio à recessão da década de 1930, início da década de 1930, nos Estados Unidos. Aqui conta como foi essa trajetória para a construção do personagem, da criação das histórias que foram lançadas na superhumor, na revista superhumor argentina, na década de 80, no inicio dos anos 80. E aqui, como foi as inspirações, muito que os autores trazem para esse personagem, na verdade, ele vem do cinema. A grande inspiração, segundo os dois autores, é a Novelle Vague, da Novelle Vague francesa e tal, que vai trazer essa ideia mais humana dos dramas humanos, as narrativas humanas. Bem, e aí a gente vai acompanhar, ao longo de cinco pequenas histórias, essa... a vida do Charlimon, onde que ele estava vivendo, quais são os problemas que ele acaba enfrentando. É interessante como a dupla Trilha e a Autuna, ela está tão afinada no trabalho, são vários trabalhos que eles fizeram juntos ao longo da... principalmente dos anos 70 e 80, que a gente vê de uma forma simbiótica. A gente não sabe quando termina o trabalho do desenhista e quando é o trabalho do roteirista, ou vice-versa. Em vários momentos, não precisa nem de texto para ter uma narrativa muito bem construída. E isso é um trabalho dos dois, do Autuna e do Trilo, né? Os dois juntos, compondo e fazendo essa história. E aí, bem, os roteiros, eles são legais, mas eles são bastante depressivos. A gente tem histórias desse garoto descobrindo que o ídolo dele é um completo babaca. Desse garoto também, as questões pessoais dele como adolescente, e quando ele vai conhecer uma garota, se ele vai ficar ou não com a garota, enquanto o amigo dele é todo mais solto. Mas questões mais pesadas também, mais macro, como sobre o racismo, sobre como as pessoas são tratadas e substituíveis, como para o fazendeiro em específico, né? Se alguém não está trabalhando, ou se o cavalo, ele está doente, ele vai ser sacrificado. Essa é uma das histórias mais pesadas, mas a questão do racismo é trabalhada em outras partes também. A editora Risco escolheu trazer todas as histórias na ordem que elas foram publicadas, na Argentina, mas, cronologicamente, daria para manter... Existe uma linha narrativa que fica meio estranha ao colocar nesse formato de publicação. Enfim, é uma história bem... é um quadrinho bem legal, pequeno, rápido, mas que vai... tem bastante profundidade nos dois autores. Não tem nenhum extra, na verdade, só essas pequenas biografias dos personagens, e o extra inicial, que é o mais interessante, que vai contar esse passado, né? O que está por... a história por trás do Charlie Moon. Enfim, esse foi Charlie Moon, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê, então, no próximo episódio. Até mais, e bons quadrinhos!